Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um dos arquitetos favoritos do Cazu. Meu? Mentira, hoje a gente vai falar do Le Corbon, de uma das suas obras mais significativas, uma das obras mais significativas da história da arquitetura moderna. Vamos falar da Vila Savoá. Eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Cazu. Aqui. O ouvinte precisa ter a planta da casa pra escutar esse podcast? Eu acho que seria interessante. Acho que é bom, né? Se você quer a possibilidade... Produção, a gente pode deixar no post a plantinha? Quem que essa produção você tá falando? Vamos começar justificando por que a gente resolveu falar desse tema. E o culpado da história é o nosso amigo japonês. Fui visitar a Vila Savoá. Sim, contando brevemente, né? Mas eu tava fazendo lá um mochilão na Europa com os meus dois amigos. Magnata. Enfim, e aí uma das muitas exigências que eu fiz pra... De algumas obras de arquitetura que eu gostaria de fazer... Muitas exigências que era babaca pra caralho. Uma das minhas muitas exigências que eu fiz durante essa viagem. Não, é porque assim, os dois... Travesseiros com penos... E todas as minhas paradas. Toalhas brancas. 35 toalhas brancas. Então, teve essas. Mas, enfim, os meus dois amigos não eram arquitetos. Então, a gente teve que visitar algumas obras de arquitetura que eles talvez não curtiram tanto. Enfim, eu falei assim, ó... Gostaria muito de visitar a Vila Savoá, né? Daí, eu falei, pô, convenceu os caras, né? Que, pô, é uma casa... Talvez a casa mais foda. Uma das casas mais fodas do mundo. Do arquiteto mais foda do planeta. Enfim, a gente tem que ver. E aí, os caras toparam aí, né? Você já tinha ido com eles antes em outros lugares arquitetônicos, assim? Que eles gostaram? Tinha, tinha. Eu tinha ido... Então, você tava com uma moral, assim? Tava com uma moral, exatamente. Então, assim, a gente foi no pavilhão do... Pavilhão Barcelona, do MIS. Eles gostaram? Gostaram. Teve uma resposta positiva, né? Legal. Falei, então, tamo dentro. Vamos lá ver a Vila Savoie, né? E, assim, então, assim, eles não eram arquitetos. Nunca tinham ouvido falar, sei lá, do Le Corbusier, por exemplo. Nunca tinham ouvido falar da casa. E eles nunca tinham visto nenhuma foto da casa, né? Então, assim, eles não tinham ideia do que eles estavam indo. Eles disseram, tipo, vamos aí. Mas eles acharam que era uma coisa do caralho, assim? Tipo, o Guggenheim de Bilbao, assim? Provavelmente. Então, a gente falou, vamos lá, vamos visitar essa casa. Então, você pega um trem, sai de Paris ali, dá uns, sei lá, 30, 40 minutos e chega na cidade de Poissy. Não sei como é que é o francês. Não, mas o francês tem que ser rogado. Pozoar? Pozoé? Pozoé. Fazer. Vamos aportuguesar, então. Poise. Aí foi lá pra Poise. Então, assim, aí, pô, você chega ali, vai, chega caminhando e tal, pra chegar perto do terreno. E aí, como tem aquele bosque, né? A vegetação em volta da casa, você da rua não vê ela. Então, pô, você vai criando uma expectativa em relação, né? Pô, o que que tem atrás das árvores e tal. E os teus amigos lá, puta, o castelo tá ali. É o castelo. Você entra dentro do terreno, entra dentro do bosque, né? Que daí tem as árvores, aquele um pouco mais escuro e tal. E aí, quando você sai do bosque, você se depara com aquela maravilha. Na arquitetura moderna, né? Que é aquele volume branco, né? Solto, né? Naquele gramado. Tapete verdejante. Lindo, lindo. E aí, cercado por aquele bosque maravilhoso, assim, né? Tem uma olduranda ali, a casa branquinha. Cara, é, assim, emoção pura, né? Assim, é... Imagina, você deve ter chorado. Eu chorei, assim, né? Enfim, e aí eu tava, pô, felicíssimo. Falei, caralho. Só que quando eu olho pra cara dos meus amigos, aí fudeu. Eles estavam bem impressionados também. Estavam bem impressionados. Estavam bem impressionados. Tinha ficado 30 minutos dentro de um trem pra ver a minha sua avó. Mas, enfim, meus amigos estavam completamente indignados com a situação, assim, né? E daí, como diz o Gabriel, fizeram uma boa e velha rima, né? Do... Ei, casu, vai tomar no cu, né? Rima com corbu também, né? Ei, corbu, vai tomar no cu. Mas, enfim, eles... Assim, a primeira reação deles é, pô, que merda é essa, né? Pô, que bosta é isso? Parece uma caixa de fósforo pintada de branco. Que merda, né? Aí ele falou assim, pô, parece uma fábrica, cara. Que bosta. E daí eu, tipo, é, mas é isso mesmo. É uma máquina de morar e tal, né? Tentando convencer eles de que aquilo era tesão, irrelevante e tal. Infelizão, se convenceram muito das minhas explicações. O detalhe é que, por necessidades fisiológicas, né? Eles tiveram que... Entrar na casa. Tiveram que entrar na casa. Tiveram que pagar pra usar o banheiro dela. Mas eles não queriam entrar? Não, eles não. Não queriam entrar? Então, a Vila Savá, ela foi projetada em 28, certo? 28, 29? Bem, a gente, na sequência, vai falar muito sobre a representatividade da casa. As questões que... Ou Le Corbusier, assim, uma breve história do Le Corbusier. Mas a gente achou importante contextualizar um pouquinho do mundo, né? Como que... Como que tava a situação... Então, tipo, o mundo tava entre guerras, assim, né? Tinha acabado a Primeira Guerra. Foi... 29 foi o ano da recessão americana. Então, acho que tava todo mundo pobre, é isso? Menos o Savoá. Menos o Savoá, não sei. O Savoá tava me espregando na cara da sociedade. Eu vou aqui fazer uma... Casa gigantesca. Bizarra pra todos vocês. É isso? Não sei. Mas, assim, eu acho que, só pra contextualizar um pouco, tudo bem que vai parecer um papo chato, mas... Escutem no Velocidade 2, né? Essa ideia... Havia uma mudança de mentalidade em todo mundo. Aquela um pouco da ideia da mudança de paradigmas e tal, que foi um pouco a mudança da modernidade e tal. E, assim, essas mudanças de novos questionamentos ou novas ideias estavam acontecendo em diversas áreas do conhecimento humano, né? Tanto nas artes, na filosofia. E, evidente que a arquitetura também, talvez um pouco tardiamente, porque isso eram movimentos anteriores, mas também começou a ter essas novas ideias, né? Então, assim, alguns conceitos de, tipo, universalismo, ruptura com o passado, valorização do indivíduo, isso eram coisas que, assim, estavam acontecendo na época, né? E eu acho que o Le Corbusier também estava mergulhado nisso, assim, né? Esses arquitetos modernistas também estavam nessa... dentro dessa situação. E, assim, só alguns pontos que eu achei relevantes, até depois que talvez tenham consequências pra essa nova maneira de pensar e talvez pra casa também, que no final do século XIX e XX, eles começam a descobrir meio que a vida microbiana, assim, que é meio que, tipo, bactérias, assim. O que é isso? É, do tipo que bactérias podem causar epidemias. Tipo, Iacute. Tipo, Iacute. Só que do mal, assim. O que que fazem essas bactérias? Não, porque, assim, porque tinham umas questões de salubridade, de questão de higiene, que até então, na época, você tinha tanto conhecimento. Descobrindo que o esgoto não pode ficar o céu aberto, assim. Não é legal. E, assim, essas questões de higiene, de controle de epidemias, passam a ser questões muito importantes, né? E também alguns avanços, daí, tecnológicos, porque daí começa a desenvolver o concreto armado, né? Que uma das histórias que eu vi lá é que o primeiro, sei lá, objeto feito de concreto armado era um barco, assim. Um barco? É um barco. Ele funcionou? É, que eu não sei se... Hoje ele tá num museu lá. Puta que pariu. Foi retirado do fundo do mar. Essa é a história. Talvez, como o dia a Renata, né, no Engenheiro Civil Papo, eles possam explicar melhor esse questionamento aí. E havia também um desenvolvimento tecnológico de outras questões que... Tanto pra casa, depois, né, do concreto armado, da impermeabilização de laje, outras questões que foram, talvez, auxiliando o Le Corbusier. Tem a questão do carro também, né? Que era, acho que, uma novidade na época, né? Então, isso... Aliás, o Le Corbusier se abraçou com a questão do carro, assim. Não só eles, modernistas, né? É, porque eu acho que gerou um certo fascínio, né, por essa máquina que... É, e tanto o carro, quanto o, sei lá, o navio, né, o transatlântico... Carro de concreto? Tinha. Mas, é, também, o avião, também, né, as coisas que estavam brotando ali de novas tecnologias, novos desenvolvimentos e tal. Talvez muito em função, também, da guerra, né, que ajudou a evoluir... A tecnologia. Não que seja, assim, um ponto positivo da guerra, mas... Não, mas é um... Um movimento tecnológico, né? Acho que é um pouco isso, assim. Ele também tem esse fascínio por... Pelo carro, né? Pelo carro, pela indústria, pela produção e tal. Dentro de todo esse contexto histórico e tal, o Le Corbusier tá nisso também. Então, ele passa a ficar fascinado nessas novas tecnologias, e também a pensar novas maneiras de se projetar e de ter novos edifícios, novas casas pra uma nova sociedade, assim, né? Se fosse uma sociedade, talvez, mais livre, né, com, assim, uma liberdade de movimento, com menos barreiras, essas casas, talvez, com mais salubridade e tal. Então, ele vai questionando esses aspectos, tanto funcionais, estéticos, estruturais e tal, pra desenvolver, talvez, o que chegou depois a ser a máquina de morar e tal, né? E daí, em 1926, né, por volta disso, é que ele faz aquele manifesto em que ele publica lá os famosos... Os cinco pontos. Sim, exato. Os cinco pontos da arquitetura. Você é estudante, ó, vai cair na prova. Decore. Então, quais são os cinco pontos? Então, os cinco pontos são planta livre, construção sobre pilotis, terraço-jardim, fachada livre e a janela em fita. A planta livre da estrutura é uma coisa que é possibilitada pela utilização do concreto, né? Hoje em dia, parece muito simples que você tenha as lajes apoiadas sobre os pilares, e não sobre as paredes. Mas, até então, o mais comum pras casas, vamos dizer, os cômodos eram limitados, porque as estruturas das paredes eram estruturais, né? As paredes eram estruturais. Então, você deixando as paredes sem essa função estrutural, você pode colocá-las na forma que quiser, no lugar onde você quiser. Hoje em dia, todo mundo faz. Então, a ideia do pilotis, por exemplo, ele solta a casa, da parte de baixo, para tornar o térreo uma área útil, né? E até, talvez, por algumas questões de soltar da umidade, de permitir mais uma ventilação da casa e tal, né? E daí torna um espaço útil, né? Que é muito interessante, né? De abrigo do carro, de acesso à casa e tal. É, e até o outro ponto só do terraço-jardim, né? Que também, uma ideia é recriar aquele pouco do terreno, ou parte do terreno que ele ocupou no térreo, né? Para a implantação da casa, ele tenta recriar isso no pavimento de cima. E também por algumas outras razões, de poder trazer maior quantidade de luz, né? E de ventilação para dentro dos ambientes, né? Tanto da sala de estar, quanto dos quartos, da circulação. Então, essa ideia de trazer luz natural, de trazer ventilação, são esses conceitos muito de higiene mesmo, que justificam muito das soluções adotadas, né? E eu fico pensando, assim, na verdade, o quão revolucionário era isso. Porque, hoje em dia, sempre sobra um espacinho lá na laje que o cara constrói um ático, constrói alguma coisa lá depois e faz. Mas, até então, a cobertura das casas era feita com telha de barro. Ah, o fato do uso do concreto possibilitou que o cara fizesse, sei lá, uma impermeabilização e desse o uso para aquilo lá. Para que ele fizesse, realmente, um espaço aberto ali em cima da casa. Faz 90 anos que essa casa foi construída. 90 anos atrás, isso devia ser muito revolucionário. Primeiro que inventou área não computável, lógico. A fachada livre, que eu acho que é uma continuação da planta livre, porque é a mesma solução tecnológica. É, e um detalhe importante que também é, assim, e tentar fazer essa fachada livre também estruturalmente e também de ornamentos. É tentar ser o mais limpo e puro possível, né? Aí já são as edificações brancas, né? Puras e brancas também, sem nenhuma ornamentação. Que é um pouco da ideia do modernismo lá, que era comum às outras, que era a ruptura com o passado. Isso foi muito frequente, né? Tanto com todos os arquitetos, o Mies van der Rohe, o Frank Lloyd Wright e tal. Um abraço. Apesar de eles serem diferentes em diversas questões, todos eles estavam tentando, tipo, romper com o passado, né? Buscar uma nova forma de entender a arquitetura, esquecer o passado um pouco. E o quinto é o janela em fita, que eu, até hoje, não sei por que ele é diferente da fachada livre. Porque a fachada livre, ela possibilita janelas em bolas também. Um bom ponto esse também. Sétimo ponto. Não, é que assim, normalmente as janelas eram mais verticais, né? Quadradas, vamos dizer... Menores, mas limitadas. Limitadas. Então, a possibilidade de fazer uma janela em fita que pegue toda a fachada, assim, eu acho que é principalmente para você ter uma... Como se fosse uma luz mais homogênea por todos os ambientes. Que a luz pudesse entrar por todos os lados, né? Da casa. E assim, entrando daí... Puta, vou ser bem chato, mas eu vou falar. Porque eu li até, inclusive, no livro do... O livro lá do Yangel, lá. Que é o Cidades para Pessoas, né? Alguma coisinha. Que eu li que, cara, isso, assim... Eu achei muito legal. Que ele falou o seguinte. Que o nosso... Durante a seleção natural, do ser humano, evolução e tal... Cara, vai longe, hein? Tudo isso para a janela em fita, caralho! Então, isso aqui você também pode passar na velocidade doido. Não, mas assim, olha que interessante. Ele falou que, no processo evolutivo do ser humano, o nosso olho foi desenhado para olhar de uma maneira mais horizontal. No seguinte sentido, que os nossos predadores estavam ou à nossa frente, ou nas nossas laterais. Então, tanto que a gente tem a facilidade de mobilidade do olho para os lados, é maior, para baixo é média, e para cima é bem menor. É verdade. Então, se vocês quiserem fazer o teste agora... Deixa eu ver, peraí. Fez sentido? Fez. E outro é que a... Eu aposto que está todo mundo fazendo isso. Não precisava nem pedir. Galera no ônibus olhando para o amiguinho. E outro detalhe é que o nosso pescoço também, enfim, a mobilidade lateral e para baixo são maiores do que a para cima. Correto? Fizeram o teste? Não, fiz o teste. Concordamos. É porque, tipo assim, não tem nenhuma águia gigantesca que ataque homens, né? Exatamente. Nossos predadores não vinham, normalmente, não vinham do espaço. Não. Ou seja... Mas, assim, aí você entende um pouco a janela em fita como faz muito sentido. Até quando você está lá, talvez... Porque o teu olho, a tua linha de normalidade ou de conforto é teu olho olhar horizontalmente as coisas. E aqui, na janela em fita, o teu olho percorre aquilo de uma maneira muito natural. Então, toda aquela relação que ele faz externo do bosque, emoldurando a paisagem e trazendo aquela vista para dentro da casa... Tipo, para qualquer lugar que você olha, o teu olho está trazendo, tipo, o bosque, a vegetação, a natureza. O teu campo de visão está sempre dentro daquela janela em fita. Inclusive, por exemplo, no terraço, ele faz o desenho da janela em fita, mas não tem vidro. Sim. Só faz o emolduramento. Só faz o emolduramento, o que é muito legal também, porque cria um... Uma moldura mesmo, né? Exato. Você vê a natureza exterior enquadrada na divinaria bruta feita pelo homem. E eu acho que também tem um sexto ponto. Opa, isso não é novo. É. Que é... Historiadores se preparem, né? Que é a bendita promenade. Ele pode não ter colocado esse ponto como um dos cinco pontos da nova arquitetura, mas o que é a promenade? Não, eu não sei. Você que inventou esse ponto, cara? É, você que inventou esse ponto, cara. Eu só tinha escrito cinco pontos. Se cair na prova... Não escrevam isso na prova. Mas o promenade arquitetural é justamente o caminhar, né? Vamos dizer, é a quarta dimensão, é o tempo. É o movimento. O espaço, né? É o movimento. Então, é o caminho que você percorre até chegar na casa. Você... O caminho que você percorre dentro da casa, as visuais que você consegue ter durante esse caminho. Eu acho que esses cinco pontos, eles colaboram muito com a promenade. O pilotismo, por exemplo, acho que gera também essa questão. É um ambiente que ele faz a transição entre o dentro e o fora. Entre o público e o privado. Sim, sim. Você está do lado de fora, mas você está coberto. Você está chegando lá dentro. Está protegido já. Está. Está protegido. Obrigado. Mas uma coisa que eu acho legal citar, assim, também, é que o Le Corbusier, ele ditou, vamos dizer, essas regras, mas isso não era para ser uma bíblia, né? Vamos dizer, não era para ser cinco elementos que não podiam faltar em nenhuma construção, né? Isso ia muito além do simples formalismo. É aquilo que você falou no começo lá. Ah, é um entendimento das novas tecnologias e das novas necessidades do homem. Juntando essas coisas, ele chegou nesses cinco pontos. Mas até eu estava vendo que em 1930, eu acho, poucos anos depois dele completar o projeto de La Savoie, ele fez uma casa no Chile, na qual ele usou telha de barro. Porque no Chile não tinha a mesma tecnologia que tinha lá na Europa, era uma coisa diferente. Então, o Le Corbusier, às vezes, a gente acha que essas são regras sagradas que são imutáveis, mas, na verdade, as regras sagradas imutáveis são as de você entender o entorno do lugar e as necessidades do homem e juntar aquilo numa arquitetura, né? Não, tinha alguns conceitos, tipo, como eu falei, do universalismo, por exemplo, que era uma coisa que a arquitetura poderia ser reproduzida em diversos lugares e tal. Mas é evidente que em alguns tipos de obras, como essa do Chile e tal, ele tem que se adaptar, né? Mas, conceitualmente, ela era para ser uma arquitetura reproduzida, né? Que pudesse ser feita em qualquer lugar do mundo, para o homem, modulor de 1,85m, enfim, sempre tentando ser esse padrão, né? É, essa é uma outra coisa que estava muito em alta na época, né? Que é a industrialização, a padronização e a repetição. Que era para começar a produzir coisas em série, né? Para ter uma produção em maior quantidade. E o Le Corburi estava com 40 anos, né? Na época, em torno de 40 anos. Então, ele já estava na época de ser foda. Ah, é verdade. Tem uma reagra aí, né? É, ele estava por falta de 40 anos. Então, Le Corburi, Vila Savoã há 40 anos. Hobby House, que é a Pride House mais fodona do Franklin Wright, ele tinha 40 anos. Ah, puta, 40. E o Miss? E o Miss projetou o Pavilhão Barcelona em 29, quando tinha 43 anos. É, realmente, é uma coincidência a ser considerada, hein, Casu? Vocês estão mais na frente. Quem eram os Savoás? Quem, Gabriel? Passou! Repasso! A casa foi pensada para ser uma casa de veraneio, né? Foi encomendada pelos Savoás. O Sr. Savoá, a Sra. Savoá... E o Savoazinho. E o Savoazinho. Eram três. O Sr. Savoá, ele acho que tinha uma seguradora, não é isso? Sim. É uma profissão bem quadrada, vamos dizer assim, né? Para alguém que encomendou uma casa, tipo, deu carta branca para um arquiteto fazer a arte que ele queria lá dentro, né? É isso que eu sei deles. Não, tanto que o Le Corbusier até comenta essa ideia que o Gabriel falou de carta branca, né? Que ele fala assim, ah, era um casal livre de ideias pré-concebidas, assim. Que eles queriam realmente uma casa de última moda, assim. Então eles estavam dispostos a que pira lá e que a gente quer, né? A gente quer aparecer, é coluna social. É, que é uma casa fodástica, assim. E aí o Le Corbusier se empolga com essa ideia, né? É, um casal de ricaço que encomendou uma casa para um excêntrico. E daí a casa, daí o que acontece? O Le Corbusier, então, é contratado pela família, né? E aí eles, basicamente, foram feitos três estudos, né? Ah, foi feitos três estudos? É. O primeiro faz um estudo, se eu não me engano, a suíte do casal ficaria no Solarium, que é o terceiro pavimento lá. Só que assim, ficou caro pra caralho tudo, assim. E daí os Savoá ficaram, porra, não dá, né? Como assim caro pra caralho, velho? O cara não era ricaço? Pois é, então. Puta, que pariu, velho. É, eles eram meio quadradões, cara. Não, porra, o cara vai lá, bota a banca que eu sou o cara, que eu sou ricaço, quero fazer uma casa de veraneiro e 500 metros quadrados e dá pra trás. Mas enfim, aí eles... Então o Le Corbusier vai, refaz o projeto, faz algumas modificações, e consegue reduzir custos. Só que daí o Savoá fala assim, ah, eu gostei dos custos, mas eu queria o projeto anterior. Porra! Deu o Le Corbusier... Falou, não dá pra fazer milagre. Não, daí ele volta... Não dá pra ter tudo. Mas ele volta pra prancheta e tal, e refaz o projeto, que daí seria o último projeto. Que daí, em teoria, se adequa, eu digo em teoria, porque... Em teoria. Sim. Entrega o projeto final conforme a casa foi executada. Então, o nome do casal era Pierre, obviamente, o cara era francês, não podia ser outro nome. E Émilie Savoá. E, enfim, como o Caso falou, eles tinham essa preocupação de custo da casa, então uma das soluções que o Le Corbusier fez foi tirar o quarto do casal pra baixo, e ele diminuiu os vãos da estrutura também. Cara, esses caras aí não eram... São novos ricos, sabe? Cara, é, é, tipo emergente lá, ganhou dinheiro na guerra, e daí, porra, não, economizar. Porra. Economizar, velho. Bem, ele diminuiu a modulação dos ex, é isso que importa, né? Pra diminuir o volume da construção como um todo. É, e daí o detalhe é o seguinte, é que não adiantou porra nenhuma. Ficou caro igual. Torou, orçamento pra cacete de qualquer jeito. Torou, mas, enfim, chegou quase perto disso. E daí ele justificava que, ah, mas não tava incluso, sei lá, o caminho do carro, a guarita da portaria, enfim, foi dando justificativas lá e... Então, mas além disso, dizem as más línguas por aí, que também, durante a obra lá, os proprietários resolvendo fazer algumas modificações no projeto, que não tava já construindo, então, tem aquele custo de obra, né, de mudanças não planejadas também. E como era, aliás, como é a casa? Como a gente já falou anteriormente, a casa é completamente solta no terreno, né? E é um quadrado. É um quadradinho, então ele pode... É um quadrado exato? Como é que é isso? Pelo que eu vi ali, são 23 metros e meio por 23 metros e meio. Uma baita casa. Então é impressionante, quando você visita, você vê que realmente, sei lá, a minha cabeça era muito menor, era uma... Você chega lá e você vê que, caralho, é grande mesmo. É, então são... Tem um subsolinho. Que eu não tenho ideia do que tem lá. Também não, não sei. Foda-se. O pilotis, o pavimento principal e o solarium, né? Então são, sei lá, quatro pavimentos. É, e daí assim, no térreo, né, o que que é legal? Porque ele deixa a parte... No térreo, ele deixa a entrada, as áreas de serviço, a garagem, né, que daí tinha aquela ideia do carro que fazia o raio específico lá e tal. E assim, ter garagem... Se o cara comprasse outro carro, não tinha... Não ia funcionar. Não ia funcionar a casa. Não fazia curva. Não, e era uma garagem pra, tipo, três carros, não era? Então os caras, tipo, quiseram economizar com a casa, mas podiam comprar três carros, sabe? Pois é. Sacanagem. Tem também o quarto de empregados, um quarto de hóspedes e lavanderia. Então basicamente a área de serviço, ele deixa no térreo, né, e aí ele joga o ambiente tanto social quanto íntimo pro primeiro pavimento. Tá, então assim... Toda casa. Exato. É, exato. Tirando o serviço. E já foi papo. Exceto os citados anteriormente. Tá bem fácil pra você entender. Espero que você esteja com a planta. Vamos lá. Então, assim, ele deixa a área de estar, a área de jantar, que inclusive também tem uma lareira, né, mas eles são, esses ambientes são integrados. Deixa a cozinha também nesse pavimento e aí as três suítes e também o pátio, né? Então toda essa área tá nesse único pavimento, assim, né? O que é muito legal a parte de integração ali, porque realmente a área social com o terraço e como isso traz iluminação pra toda a casa é fantástico, assim. E aí o quarto pavimento, que é só o solário, né? Que seria a laje de cima lá, que é onde tem aquela parede curva lá, que a gente vê nas fotos, né? O topete. O topete. E lá é só, assim, foi feita aquela parede mais pra barrar o vento. Então pra você poder ficar lá e não ser incomodado. Comfortável, né? Sem despentear o cabelo da doutora... Da senhora... Emile. Emile, como é que chama? Emile. 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 É francesa. Você tá matando a língua francesa. Emile. Então, e daí, assim, o que eu acho interessante são as circulações verticais. Que tem duas. A rampa, né? E uma escada. E elas são zoadamente dispostas na casa. Não são zoadamente. É, planta livre. Planta livre. Uma aqui e uma aqui. É que, assim, elas, vamos dizer, a entrada de uma tá... Virada de costas pra outra. Virada de costas pra entrada da outra. Não sei se vocês repararam. Olhando aqui. Não, mas o que eu acho mais interessante é o seguinte. Que a rampa, ela tá bem no eixo da casa, se o senhor reparar. Pô, verdade. Tô reparando. Ela tá bem simétrica. Então, a circulação, ela tá bem distribuída, né? Pra todos os lugares que você, enfim... Quiser ir. Quiser ir no meio da planta. E aí ele trabalha com essas duas circulações. Tanto pela opção pela escada, quanto pela rampa. E daí eu entro... As coisas que o Gabriel não é muito fã. Da promenade e tal. Que você comentou no começo. Mas que eu acho que tem uma relação muito interessante. Porque como a casa proporciona perspectivas. Tanto internas, quanto perspectivas para o exterior. A rampa, ela te permite caminhar sem precisar olhar pro chão. Então, o teu olho percorre, tipo, mais livremente o entorno, né? Enquanto a escada, você meio que... Naturalmente, você tá olhando pra baixo, assim. Então, você não... O cara colocou, assim, só pra, tipo... Ah, vão reclamar muito de ter que andar tudo isso. Vou pôr uma escada, assim. É, pode ser. Tipo, um acesso rápido, assim. Não, e eu acho que elas estão... Elas não estão uma do lado da outra. Justamente pelas que você falou. Pro cara ter experiências diferentes. É, exatamente. Olhar pra lugares diferentes. É, que é o percurso mesmo, né? O percurso mais lúdico, assim. Que eu acho que é... É muito legal. Porque você vai olhando e aí a casa começa a surgir. Você começa a ver o pátio aos poucos. Passa pelo terraço no segundo andar, ali, né? Vamos dizer, no principal ali, pra depois chegar no lado de cima, né? É, e no caso, você até... Você sai pra fora da casa, no terraço. E daí, depois, a rampa continua pra chegar no solário. Que é muito interessante também, né? Ela tá no mesmo... Uma em cima da outra, né? As rampas. Mas você precisa sair da casa e daí entrar. Então, é um movimento, assim... Bem legal, né? Super interessante, é. Aí, tem outras edificações no mesmo lado, no terreno? A casinha do porteiro? É, então... Isso que eu ia falar, que é muito legal. Quando você tiver essa oportunidade de ir até lá... Não deixe nem na casa do porteiro. Mas, assim, não tem tantas fotos dela. Ele projetou, tipo, como se fosse uma mini Vila Savoie. Mamãe e filhinho, assim? Cara, que eu gostei bastante. Porque, na verdade... Você gostou mais do que da casa? Pode falar, não tem problema. A gente tá entre amigos. Porque ele é uma réplica, assim, do tipo... Tem pilotis, tem janela em fita, tem um telhado plano também. Então, ela é muito simpática, assim. É uma pessoa com uma miniaturazinha, assim. Bem legal. É aquele negócio que eu falei dos cinco pontos, que não era pra ser uma regra, não sei o quê. Esquece. O cara faz até na portaria. Não tem qualquer coisa, assim. Bem, a casa tem um dark side. Of the house. É, nem tudo são flores, né? Apesar de ter toda essa... Eu tava esperando essa hora ansiosamente. É isso que você queria falar? É pra isso que você veio? Eu vim pra parte da fofoca. Eu vim pra parte caras da casa. Então, como a gente falou aqui, o casal, ele tinha um filhinho, né? E saiu lá na coluna social da época. Que o menino desenvolveu problemas de saúde. Por causa da casa. Por causa da casa. Por causa da casa. Inclusive, ele morreu, né? Na casa. E até hoje aterroriza quem vai visitar. Puxa o pé. Então, ele... É raro que ele morreu. Ele vai ter 200 anos hoje em dia. Ele não morreu, talvez, por causa disso. Mas, enfim. Hoje, você pega o apartamento da cobertura. Enfim, lajes impermeabilizadas em geral. Costumam avazar. Costumam não, mas... Não é muito raro ter problema de vazamento em lajes impermeabilizadas, né? E há 100 anos atrás, como é que era? Então, se hoje em dia... Nunca tinha ouvido falar, né? É, em 2016, da problema de vazamento, né? Logo, realmente, um dos problemas é que chovia dentro da casa. Tá, mas o Piaf ficava tomando a chuva lá? Ele ficava com a boca pra cima, pegando a goteira? Por que ele morreu disso, pô? Não, ele não morreu disso. Ah, tá. E que mesmo ele contraiu? Não, é que a lenda... Ele pegou sífilis na casa. Vamos falar que foi da casa agora. A lenda dele lá pra dentro? Não, é que a lenda é a seguinte. É porque ele disse que pegou pneumonia e tal, né? Porque a casa ficou muito úmida e tal. Mas, assim, é porque o Le Corbusier, pra convencer os clientes a aceitar algumas ideias, ele falava... Pô, isso aqui vai ser uma solução muito mais econômica, muito mais eficiente, vai ajudar na... Sei lá, no isolamento térmico da casa e tal. E aí, quando a casa começou a ser usada, algumas dessas soluções não deram muito certo, né? Ou deram muito errado. Ou deram... É, tipo... Que é a verdade. Realmente começou a pingar dentro da casa e tal. E a casa era fria, úmida. Então, assim, os argumentos que ele tinha usado, na prática, acabaram não funcionando. Eu não vou, assim, ser o crítico do Le Corbusier, porque teve um cara que executou, né? Teve um empreiteiro que falou que ele... Ó, eu avisei o Le Corbusier, que ia dar merda esse projeto aí. Capitão, vai dar merda. É, não vai dar certo. Quer que eu construa? Quero. A culpa é sempre do arquiteto. É, mas, assim, eu acho que teve vários fatores, né? Não é, tipo, crucificar só o Le Corbusier, mas... É, tecnologia também, né? Exato. Era uma coisa nova, né? Então, assim, teve... Começou a ter vários probleminhas, assim. Inclusive, eles comentam de começar a ter rachadura, sabe? Tipo, talvez, no encontro de Pilar com Govenaria. É, nas initals, né? Sempre chovia. Eu sei que a Emily mandava cartinhas, né? Mandava. Para o Le Corbusier. Que eram cartinhas fantásticas, inclusive. É, tipo, fazer um livro, né? Apanhados, assim, cartinhas da Emily. É, então, tem uma das cartas dela aqui, que é de 35, né? Então, acho que uns cinco anos depois que eles estão morando na casa, talvez. Ó, que ela fala... Está chovendo no hall. Está chovendo na rampa. E as paredes da garagem estão completamente ensopadas. Ainda está chovendo no banheiro, que inunda quando o tempo está ruim. Porque como a água entra pela... Pela carabóia. Pela carabóia. As paredes do jardineiro também são completamente molhadas. Então, pô, a casa é mais molhada que lá fora, assim. Lá dentro que lá fora. Como é que era uma casa muito engraçada? É, não tinha. Não tinha teto. Não tinha. E daí falava que a casa também fazia muito barulho, assim. Acho que as esquadrias faziam muito... O Sky... A carabóia fazia muito barulho. Tem aquela forma que eles não conseguiam dormir de noite. É, e assim, na verdade, eles vão trocando essas cartas no sentido que a... O Savoá, a Zawa, ela... Enfim, gostaria que o Le Corbusier pusesse alguma solução ou que viesse dar uma olhada pra poder, enfim... Deixar a casa como deveria ser, né? Pois é, eu vi várias cartas da... Da Mrs. Savoá lá falando com o Le Corbusier. E aí ele respondia? Não, eles vão trocando cartas e tal. E ele dá umas respostas mais... Mais ríspidas, assim. Ele não é tão, tipo, beleza, vou... Puta, vou dar uma olhada aí e tal. Deixa comigo, assim. E daí, enfim, ele vai... Porra, ele responde pra ela numa das cartas, né? Que a laje... A cobertura plana está sendo... Foi recebida com muito entusiasmo por todos os críticos da arquitetura no mundo inteiro. Que essa é uma revolução na arquitetura e tal. E ela, tipo, meu, foda-se, vai tomar no cu. Tá chovendo aqui dentro, tá? E aí... Não, daí ele comenta um negócio assim que... Pô, se você botar aí um... Sei lá, um livro de visitação, você vai ver quantas pessoas vão querer visitar isso aí pra ver essa nova casa e tal. E daí ela fala, bom, você vê que isso aqui não é uma casa, então, né? Tipo, isso aqui é um museu ou uma outra coisa. Mas isso aqui não é habitável do jeito que tá. Ah, enfim. E aí ela vai, pô, eu vou... Tua responsabilidade tá em jogo, vai tomar no cu, você que arca com as despesas. Ela falou pra ele? É. Senão eu vou pra justiça. E ela foi? Ela fez só ameaça, né? Não, ela ameaça ele pra ir na justiça. Só que a gente tá num período... No entreguerra. E aí a lenda é que o Le Corbusier, pra não ser processado, que ele que estourou a guerra, né? Ligou pros alemães lá, ó. Me invade essa porra agora! Mas não... Destrói a casa, né? Não queira me pipoco na parede. Só dá uma ousadinha. E daí começa o drama da casa, né? Porque estoura a guerra, realmente. E aí os Savoás, eles... Desde a guerra, eles abandonam a casa. E a casa foi ocupada pelos alemães, depois por não sei quem, pela torcida do Flamengo. Foi, todo mundo. Durante a guerra. Inclusive, daí, assim, porque daí a família pós-guerra e tal, né? Os aliados também, depois da guerra, ocupam aquilo lá e tal. E a família daí passa... Faz uma outra casa perto ali, depois de ir, mas não vai morar nessa casa. Tipo, eles me recusaram a voltar pra ela. E, inclusive, tem algumas fotos dela totalmente abandonada. Peraí, peraí, peraí. Vocês passaram meio rápido essa parte aí. Os Savoás fugiram. Eles nem moravam na casa, né? Era a casa de viraneio deles. Tá ok, mas eles fugiram. Aí, os alemães nazistas, eles tomaram a casa e pôs uma bandeirinha lá em cima? É, ficaram usando lá. Ficaram usando? É, eles ocuparam ali. Mas não acharam que tinha goteira. Eles acharam o máximo lá. Acharam o caralho. Eles usaram a janela em vito, assim, como seteira, pra colocar as espingardas ali. Acho que eles usaram tipo um armazém mesmo. Não foi? Tipo um depósito. É, eles usavam como depósito. O que não era muito bom, né? Chuvia dentro. Mas é, né? É amofar toda a munição. Mas é isso aí. E aí acaba a guerra. Os navizistas são retirados de lá e os aliados, depois que venceram... São retirados de lá, da casa, não do país. É, a casa representa a guerra. Sai daqui, acabou. A gente ganhou. Teve a tomada da Bastilha, agora foi a tomada da Vila Savoá. Tá, daí saíram. Aí os Savoás sobreviveram à guerra? Sobreviveram. Eles estão... Não sei se o cara, mas a mulher... A maior parte dos relatos, eles só falam da mulher. Não sei o que aconteceu com o cara. Tá, e daí eles nunca mais voltaram na casa. Não, eles se negaram a voltar lá porque a casa realmente estava uma merda. E estava bem detonada depois da guerra, né? Estava tipo, um cimentão. É, tanto que tem algumas fotos, tipo, e daí aparece piada, assim, mas tipo, que tem os cavalos pastando ao redor da casa, tipo, aquilo era meio um estábulo, não usava. e diziam que plantavam batatas lá no pátio, no terraço do jardim. Porra, plantaram batatas lá? Era uma fazendinha. Ele fez uma floreira lá em cima. De batatas. De batatas. Daí, em 58, a cidade lá de Poissy, falou, não, me dá a casa aqui. Depois, eles usaram para a escola, para alguma coisa da cidade lá. E daí, o Le Corbusier, junto com outros arquitetos, falaram, porra, a casa é bacana. Eu queria dar a casa aí. É, porque assim, na verdade, ela ia até ser demolida, assim. É, porque estava meio deplorável. Muito precária, assim. Porra, não sei o caralho. É, e aí, o Le Corbusier meio que se articula politicamente e tal, e aí consegue tornar ela um, tipo, patrimônio histórico, assim, né? Só que daí, ela tem que passar por três restaurações sinistras, assim. Para estourar o orçamento um pouco mais. É, tipo, completar, né? Mas aí, assim, ela tem uma em 67, ela depois tem uma em 85, e depois uma em 97. Porra! Então, assim, tipo, foi foda conseguir, né, arrumar aquela porra. Então... É, tipo, a gente vai pôr processo nessa última para reverter a deterioração do concreto mesmo, assim, porque, enfim, o concreto que foi usado, então, na areia da praia, sei lá, que rolou. Você pode fazer um barco com concreto naquela época. Senado demais. E resumindo, então? Hoje é um museuzinho lá. E aí, ela foi toda restaurada hoje, pô, ela está lá para visitação, está... Está bacana? Arrumada, está bonita. Não pinga nada? Aparentemente, não vi nenhuma marca lá. E como é que a gente faz, então, para convencer o amiguinho de ir visitar junto? Ninguém vai querer conhecer. Fala que vai viver um castelo. É, e depois aguenta, né? É, e aguenta. Mente. Essa é a dica. Vamos mentir. É. Mostra a foto do Guggenheim de Bilbao, e fala, estamos indo aqui, ó. Não, mas assim, porque assim, é muito... Quando você chega lá com pessoas que talvez não estudaram arquitetura, a primeira avaliação é uma avaliação estética. E talvez é uma avaliação muito frágil, assim, né? Digo assim, provavelmente não vai impressionar as pessoas, as pessoas vão, mas é uma avaliação muito, assim, estética, muito simples. Sim. Ah, é gosto ou não gosto, né? Lógico que tem subjetividade nisso, né? Mas é que para o cara entender, ele tem que ser um iniciado já, né? Tem que ser um cara que goste de arte, que entenda o movimento moderno, né? Com certeza. Que aprecia a arquitetura. É, porque assim, são... Mais do que ser uma casa para os Savoás, infelizmente, pena deles, mas eles... Ela serviu muito mais como um manifesto, assim, né? De revolucionar a maneira como se pensava a construção na época, enfim, das concepções de uso dos passos internos e externos, das relações e tal. Então, ela tem esse valor muito mais como rompimento com o antigo de cópias e tal e propor uma nova arquitetura, assim. Não é... Não dá para avaliar simplesmente estético, né? Não, e assim, lógico que um pouco de sacanagem com o Savoá, mas por diversas razões que não só a culpa do Le Corbusier acontecendo problemas, mas ele conseguiu projetar essa casa que revolucionou o jeito da gente pensar e fazer arquitetura, né? E há um pouco uma frase que eu vi que, assim, não há revolução sem vítimas. Então... Porra, Savoá foi uma vítima. Alguém teve que se foder, né? Foi o Seu Savoá que perdeu meio milhão de francos. Em nome da arquiteturazinha. Uma casa que ele nem gostava, né? Coisa, sei lá, se você pensar, mas daí você olha lá o Pollock. Pois é. Imagino que ele foi um cara que revolucionou... O jeito de jogar tinta no quadro. O pessoal jogava de um jeito diferente, né? Vai sozinho. Vai sozinho. Deixa eles fazerem uma coisa, você vai fazer outra. Essa é a melhor dica. Mas claro que também esse negócio que começar a explicar muito às vezes fica um saco também, né? Essa casa é foda. Tem que ser uma versão mais... Tá, eu tenho um. Ela virou Lego, então. Boa! Essa é a espécie. Só pra deixar algumas coisinhas pra quem quiser ver mais. Que é o primeiro, que é um livro lá do Le Corbusier, que é o Purma Arquitetura, se quiser dar uma lida lá. O segundo, que é o site mais legal do mundo, que é o Misfits Architecture. Pô, como é que escreve isso, Cazu? Misfits. Ah, bom. Entendi, entendi. Architects. Mas que é The Darker Side of Villas-Savoie. O que daí você vai ver que tem... Os erros. É, os erros. Behind the scenes da Villas-Savoie. E tem várias outras coisas bem legais. E a outra dica, que é um livro que chama 20 Edifícios, que todo arquiteto deve compreender, que quem quiser, ele faz uma análise a respeito da Villas-Savoie, sobre aspectos estéticos, sobre influências do Le Corbusier e tal, que é muito legal para quem quiser aprender mais. E ele também fala, enfim, de 20 edifícios, né? Que daí tem o Pavilhão Barcelona, Casa da Cascata, Farmsport e tal. Tem uma casa do Curras também, que é muito legal. Ele entra um pouco mais a fundo para compreender essas casas que vale a pena. Obrigada, beijo. Não, você entra pelo fundinho, pela bundinha dela, feia. E daí as fotos são do outro lado, onde tem aquela parte curva lá. É do outro lado. Mas isso foi originalmente entrada lá ou agora? Eles giraram a casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.